Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Ministros, juízes e especialistas discutiram a descriminalização do uso da maconha em seminário promovido pela Infam. Na reportagem especial, vamos ver qual é a responsabilidade do Estado quando uma pessoa sofre um acidente em via pública mal pavimentada ou quando é presa indevidamente. E ainda mantida a condenação de servidora pública e vigilante que causaram prejuízo de mais de um milhão de reais aos cofres públicos. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música Foi mantida a condenação de uma servidora pública e um vigilante que retiraram de forma fraudulenta medicamentos de alto custo do Centro de Atenção de Sergipe, causando um prejuízo de mais de um milhão de reais aos cofres do Estado. A decisão unânime foi da quinta turma do STJ. A servidora e o vigilante foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Sergipe a três anos de prisão em regime aberto, pelo crime de peculato. A servidora perdeu também a função pública. Os dois teriam causado prejuízo de cerca de um milhão de reais aos cofres do Estado. De acordo com o processo, a servidora pública e o vigilante teriam se envolvido em um esquema de desvio de medicamentos entre 2007 e 2009. Eles retiravam de forma fraudulenta remédios do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe. A servidora era uma das responsáveis por falsificar documentos para a liberação dos medicamentos, enquanto o vigilante recebia os remédios usando muitas vezes nomes de pacientes fictícios. O vigilante não é funcionário público, né? Então, no caso ali, ele foi responsabilizado em virtude de conhecer a condição da servidora pública. Ele foi coautor ou partícipe do peculato, em virtude de conhecer. No STJ, a servidora recorreu da perda da função, alegando falta de fundamentação na decisão. Já o vigilante afirmou que não poderia ser condenado por peculato, pois não era servidor. Mas o relator do caso, o ministro Félix Fischer, esclareceu que, apesar de o peculato ser um crime próprio de funcionários públicos, o delito também pode ser atribuído aos particulares que atuarem na prática. Quanto à servidora, o ministro entendeu que, ao praticar o crime, ela violou os deveres funcionais de probidade, honestidade, moralidade e eficiência, justificando, assim, a perda da função. Durante dois dias, ministros, juízes, especialistas e autoridades debateram o que precisa mudar na lei de drogas, que está em vigor há 10 anos. O evento foi promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Os participantes debateram o que deve ser mudado na lei e discutiram medidas que podem diminuir o número de presos por tráfico, que corresponde a 28% da população carcerária brasileira. Cerca de 30% dos recursos que chegam ao STJ tem relação com o uso e comercialização de drogas. O coordenador científico do evento, o ministro Rogério Schietti Cruz, acredita que um dos principais problemas que o judiciário enfrenta hoje é diferenciar traficantes de usuários. Nós recebemos processos em que pessoas estão presas e muitas vezes percebemos que não havia motivos para considerar tais pessoas traficantes. Então, essa é uma primeira dificuldade, saber separar dois tipos de condutas muito diferentes que devem ter um tratamento jurídico penal diferente. Outra questão importante é, uma vez reconhecida a existência de um tráfico de entorpecentes, uma pessoa que esteja sendo acusada de tal crime, se ela precisa ficar presa durante o processo. E mesmo após a condenação, se a pena privativa de liberdade deve ser a única resposta punitiva cabível para essa situação. Nos painéis, diversos assuntos foram abordados, como o uso medicinal da maconha e a liberação do consumo de substâncias proibidas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a legalização da maconha. Eu acho que a gente deve considerar a legalização e tratar inicialmente a maconha como se trata o cigarro, com regulação intensa, proibição de venda a menores, proibição de publicidade, cláusula de advertência, contra-propaganda. O que aconteceu com o cigarro nas últimas décadas no Brasil? O consumo caiu de 35% da população adulta para 14%. Portanto, combatendo este problema de saúde pública com ideias e informação, obteve-se um resultado muito melhor do que combatendo com repressão policial. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também participou do seminário e defendeu a descriminalização e a regularização da produção de alguns entorpecentes. Para ele, a medida precisa ser colocada em prática o mais rápido possível. Descriminalizar é regulamentar. Por que precisa descriminalizar? Para regulamentar. Hoje, a droga, infelizmente, é livre na mão do bandido. Precisa acabar com isso, precisa regulamentar. Precisa ter uma lei que permita isso. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, reforçou a importância do judiciário debater os 10 anos da lei de drogas. Nós vamos continuar agindo para resolvermos, pelo menos tentar resolvermos, essa situação com a maior brevidade possível. Os pais da pequena Anne foram os primeiros brasileiros autorizados judicialmente a importar o canabidiol para o uso medicinal no tratamento da filha. A repórter Samanta Peçanha conversou com o pai dela. Norberto é pai da Anne, essa menina alegre de olhos curiosos. Ela tem 9 anos e um problema genético raro, a síndrome CDKL5. Traduzindo, ela provoca crises epiléticas frequentes e perda da atividade motora. Já tem mais de 3 anos que a pequena Anne tomou a primeira dose do canabidiol, uma das substâncias derivadas da maconha. Desde então, a vida dela e dos pais só tem melhorado. Agora, a Anne interage mais com os outros e as convulsões que aconteciam cerca de 60 vezes por semana, hoje quase não existem. Na época, como a importação da substância era considerada crime, de acordo com a lei 11.343 de 2006, os pais dela precisaram de uma liminar para conseguirem ter acesso ao medicamento. Se nós olharmos a lei, se a gente for repensar na lei com base no paradigma da criminalização, eu acho que qualquer avanço que a gente venha a ter, sempre vai dar aquele sentimento de que mudou pouco ou a coisa ainda é complexa. Eu acho que se a gente puder rever a lei, repensar a lei, mas olhando para o lado social e pelo lado da saúde, eu acredito que nós vamos ter grandes avanços e que as famílias vão se sentir mais confortáveis. Olá, adoção, esse é o tema do programa STJ Cidadão, que vai ao ar sempre às segundas-feiras, às 8h30 da noite, pela Rádio Justiça. E nos intervalos da emissora, você confere o momento do consumidor. Nesta semana, a gente fala sobre o entendimento do STJ, que define como consumerista a relação entre as concessionárias de serviço público e o usuário final. No STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre os tipos de regimes de bens do casamento. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também acessando a nossa página na internet, soundcloud.com.br stjnotícias. Depois do intervalo, vamos mostrar de quem é a responsabilidade quando um cidadão é preso indevidamente ou quando sofre um acidente em via pública mal pavimentada. Aqui no estúdio, eu converso com o advogado de direito público, Hugo Garrido. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Quando uma pessoa é presa indevidamente ou quando sofre um acidente em via pública, cabe indenização? E quem é o responsável? Na reportagem especial da semana, vamos conhecer a história de duas pessoas que passaram por estas situações. Para esclarecer esse tema, eu recebo aqui no estúdio o advogado de direito público, Hugo Garrido. Hugo, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado, Rafael. Antes da gente começar o nosso bate-papo e a responder as perguntas enviadas nas redes sociais, eu convido você e a você do outro lado a conhecer a história de duas pessoas que acionaram o Estado em busca de indenização. Uma foi presa ilegalmente e a outra sofreu um acidente em via pública. Vamos conhecer a história. Hoje, no Brasil, mais de 620 mil pessoas estão atrás das grades. O sistema carcerário não está preparado para abrigar tanta gente. O resultado é a superlotação e condições precárias. Este homem, que prefere não se identificar, conhece bem essa realidade. Ele ficou 259 dias preso no centro de detenção provisória da Papuda, em Brasília. Lá era precário. Era, tipo, 12 metros quadrados para 12, 14 pessoas. Nunca tinha menos. Era 12, 14 pessoas. Às vezes, que tinha menos, era 12 pessoas. Ou então, era 20 metros quadrados para 34 pessoas a 40 pessoas. O tipo de preso? Tinha preso com ladrocínio, tinha preso com duplo homicídio, tinha preso que matou grávida, tinha muita coisa, assim. Eu rodei o complexo todo em ele. Em setembro de 2013, ele foi preso depois que uma das vítimas deste assalto em uma panificadora no Distrito Federal disse para a polícia que ele era um dos três criminosos. Estava em casa, aí minha mãe me ligou. Eu disse que ia falar com você. Aí, me ligou umas três vezes, não sabia o que era, eu fui até a delegacia. Quando eu cheguei lá, simplesmente fiquei preso. Mesmo alegando inocência, a primeira audiência aconteceu três meses depois. No interrogatório, ele afirmou que estava em casa no momento do assalto e que conhecia da vizinhança a pessoa que participou do assalto e com quem foi confundido, o homem de camisa amarela e boné que aparece na imagem. Comovido com a situação, este advogado assumiu o caso e constatou que a prisão foi feita apenas por um suposto reconhecimento de foto. Foi uma prova produzida na forma inquisitiva. unilateral, sem o contraditório. Então, eles falaram assim, ah, parece isso aqui. E com esse parece, esse aqui, nas fotos, colocaram o meu cliente. Morava no mesmo bairro do verdadeiro acusado, do que realmente confessou o crime. E aí falou, não, é esse aqui. E aí colocaram ele, fizeram o pedido para o juiz e o juiz aceitou. O advogado fez vários pedidos de revogação de prisão e encaminhou habeas corpus para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mostrando que o homem de camisa amarela que aparece no vídeo não é o cliente dele. No processo, o advogado chegou a apresentar as diferenças. Afirmou que na filmagem é possível verificar que o sujeito que cometeu o crime tem tom de pele morena, bigode e altura mediana. Já o cliente dele é branco e alto e pelas próprias fotos juntadas pela autoridade policial se nota a dissemelhança. Mesmo assim, a liberdade veio só depois da audiência de contradição das provas, onde as vítimas fizeram um novo depoimento. Quando essas testemunhas que reconhecê-lo unilateralmente, de forma inquisitiva, lá que meu cliente era o que estava na foto, quando chegou em audiência com o contraditório, elas falaram assim, não, eu não tenho nem condição de falar quem foi e de reconhecer quem foi os autores do crime. Porque quando ele chegar, eles já colocaram a gente lá para o fundo. Então, eu não sei, e não tenho como reconhecer. Eu falei, aí eu questionei, e como você reconheceu por foto? Dizendo que meu cliente fulano era ele que estava na foto, que ele foi que praticou o crime. Não, é que falaram que parecia, então a gente foi e falou, não, é esse aqui. Mas a gente não tem condição nenhuma. E isso que ficou assim, caracterizado o erro grosseiro da justiça. Além disso, o assaltante preso que aparece na imagem com o revólver na mão confessou o crime. E ele confessou que o seu cliente não tinha nenhuma participação. nenhuma participação. Que mora no mesmo bairro, mas nunca cometeram crime ou qualquer tipo de coisa. E ele chegou a indicar os demais? Sim, chegamos a indicar. Colocamos até foto de quem praticou o crime. Porque precisamos demonstrar que nós, nosso cliente, não era o culpado. Então, nós mostramos até para a justiça quem era o outro acusado, o verdadeiro praticante do crime. Na verdade, o Estado que deveria provar exatamente isso aqui, o envolvimento dele nesse assalto, mas quem acabou fazendo isso foi você. Esse papel foi o advogado, exatamente. E quando houve a prova, imediatamente eles soltaram o nosso cliente. Por causa do erro, agora a briga na justiça é para ter direito a receber indenização pelo Estado. Não vai ressarcer o que eu perdi, que é de ver meu filho andar, meu filho nascer, quando não vi nada disso. Perdi de ver meu filho andar, perdi de ver meu filho crescer. Quando eu cheguei, um já estava andando e o outro já tinha dois meses de vida. Fazendo três meses, perdi isso tudo. Perdi muita coisa. Pelo menos que eles põem a mão na consciência e vejam o que eles erraram. Casos como este já chegaram no Superior Tribunal de Justiça. Na segunda turma, que julga direito público, os ministros elevaram indenização paga pelo Estado de Rondônia a um homem preso ilegalmente e vítima de lesão corporal praticada por policiais. Na decisão, o ministro Herman Benjamin ressaltou que a indenização por dano moral paga pelo Estado é uma compensação parcial pela dor injusta provocada na vítima, como forma de minorar o sofrimento. Recentemente, os ministros da segunda turma também aumentaram o valor da indenização que o município de Joinville, em Santa Catarina, terá de pagar a um motociclista que ficou paraplégico após acidente causado por buraco. Decisões como essa também ajudaram a dona Augusta a conseguir indenização. Estava andando na quadra central em frente ao shopping aí eu tropecei na cerâmica que estava toda solta lá com o buraco aí caí em cima do braço, né? O braço esticado se eu caí e quebrei o braço em três, pá. O braço aqui em dois lugares e o ombro. Dona Augusta procurou a defensoria pública que entrou na justiça com pedido de indenização contra a administração do bairro. Ao provar que o acidente aconteceu em uma área pública descuidada, ela venceu a causa. Com a sequela no braço e no ombro, agora ela enfrenta um outro dilema receber do Estado o que é de direito. O que o senhor acha que está demorando tanto a receber esse dinheiro? O governo é lento, né? O Estado é lento, né? E para pagar é difícil, né? Eu acho. É isso. Nós recebemos várias perguntas pelas redes sociais. Vamos ver a primeira que nós selecionamos? A primeira é do Adriano Jaime. Ele fala o seguinte. Falta de luz ou pique de energia que é muito comum gera a queima de aparelhos eletrônicos. É passivo de indenização? Como pode ser comprovada a culpa? O que ocorre? Quando há uma falha no serviço de prestação de energia elétrica a concessionária tem uma responsabilidade objetiva em relação a isso. Por ser uma responsabilidade objetiva agora eu já entro na segunda parte da pergunta dele não cabe ao particular a obrigação de comprovar o dolo ou a culpa. Cai tão somente na questão de comprovar o nexo causal. Ou seja houve uma oscilação de energia isso é um fato. Agora nós temos também o dano que seria o equipamento eletrônico que foi danificado. A relação entre fato e dano gera um nexo nexo de causalidade. Com esse nexo de causalidade ele comprovando isso ele estará apto a receber indenização do Estado. Vamos para a próxima pergunta? É do Rafael Benedito. Quem é assaltado no transporte público interestadual tem direito a indenização? Os tribunais e o STJ vêm entendendo que se trata de caso fortuito ou qual é o caso fortuito? O caso fortuito é aquela ação que é realizada por uma pessoa mas que não se espera. Você vai tomar um ônibus vai para uma viagem e você não espera que o seu colega ali que está do seu lado vai lhe assaltar. Não é não se trata de uma atitude de uma ação da natureza daquele daquele serviço. Esse fato fortuito em questão ele se divide em dois fato fortuito interno e externo. O interno ele tem a ver sim com o serviço. É quando por exemplo o próprio ônibus é abarroado por outro por outro automóvel. Nesse caso a responsabilidade objetiva e a empresa de transporte público vai arcar. Mas no caso do assalto é caso fortuito externo. Então ela não tem essa responsabilidade. É isso. Vamos para a nossa próxima pergunta. Gessi Sampaio quem teve um carro roubado em via pública tem direito de indenização do Estado? Enquanto que nas outras duas a gente teve uma responsabilidade objetiva nesse caso a responsabilidade é subjetiva. Nesse caso a única diferença entre a responsabilidade objetiva é que precisa sim que o particular apresente comprove o dolo ou a culpa do Estado. Se houvesse policiamento ali próximo e os policiais presenciassem a cena e nada fizessem poderia sim entrar numa questão de negligência ou até mesmo ser objetiva porque havia ali o dever garantidor do Estado de garantir aquela segurança. Entendi. Nossa última pergunta era um pouco complexa mas a gente selecionou para entender melhor. Deivi Santos existe a possibilidade de aplicar a reserva do possível nos pedidos de indenização em face do Estado quando quem pleiteia a indenização o que faz com base em prisão ou condenação penal posteriormente considerada nula? Primeiramente vamos entender o que é reserva do possível. A reserva do possível ela é um instituto jurídico que o Estado geralmente alega para se eximir de responder a uma obrigação que lhe foi imposta se lhe foi imposta por quem? Ou pela lei ou pelo judiciário. O STF já vem entendendo o seguinte não basta alegar tem que comprovar que você não tem realmente capacidade de pagar então simplesmente alegar o Estado alegar que não tem como realizar aquela indenização não cabe agora a gente tem que ir a outra parte a outra parte no final da pergunta dela quem pleiteia a indenização faz com base em prisão ou condenação penal posteriormente considerada nula no erro jurídico a própria legislação a própria constituição no artigo 5º inciso 75 se eu salvo engano lá informa que quem é vítima quem sofre o dano de erro jurídico tem sim assegurado caso pleiteia tem sim assegurado caso de pleito a indenização do Estado mas eu creio que não cabe alegar reserva do possível até porque a própria constituição garante a quem sofreu por erro judiciário a ter indenização só tenho que agradecer sua participação eu que agradeço muito obrigado muito obrigado Rafael e no próximo bloco o STJ recebeu os dois primeiros pedidos de investigação contra governadores originados das delações de executivos e ex-executivos da construtora Aldebrecht não sai daí eu volto já o mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável para atender estas exigências o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses para acessar o informativo basta entrar no site oficial www.stj.jus.br clicar em jurisprudência e em seguida em informativo de jurisprudência aqui você acessa as informações mais recentes sobre súmulas recursos repetitivos e outros julgados selecionados e pode consultar por edição por data com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação ou separados de forma temática por ramos do direito também é possível fazer pesquisa livre por assunto outra publicação quinzenal do STJ é o jurisprudência em teses um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto fácil rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania foi lançada no Superior Tribunal de Justiça a publicação Direitos Sem Ruído que relata uma decisão histórica do tribunal sobre a publicidade de alimentos dirigida à criança a iniciativa foi do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor o julgamento ocorreu em março de 2016 na segunda turma do STJ o caso envolvia a campanha de uma empresa detentora da marca Balduco que fez venda casada ao ofertar brindes mediante a compra de pacotes de biscoito o relator do processo foi o ministro Humberto Martins hoje vice-presidente do tribunal ele considerou a propaganda abusiva a defesa do consumidor deve ser sempre amparada e resguardada pelo Tribunal da Cidadania e campanha publicitária de empresas que possam afrontar o caráter a personalidade de menores são resguardados e garantidos pelo Código do Consumidor a decisão histórica serviu de precedente para julgamentos semelhantes em tribunais de todo o país e foi tema da publicação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor para o IDEC a construção desse precedente reconhece a vulnerabilidade da criança e a importância de proteger esse público de práticas publicitárias abusivas que induzem a cultura do consumo participaram do lançamento os ministros envolvidos no julgamento do caso o subprocurador geral da república Aurélio Rios e a chefe de cozinha e apresentadora Bela Gil chegaram ao Superior Tribunal de Justiça os dois primeiros pedidos de investigação contra governadores originados das relações de executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht Os requerimentos pedem a abertura de investigação contra os governadores de Minas Gerais Fernando Pimentel e de Tocantins Marcelo Miranda Os pedidos foram apresentados pela Procuradoria Geral da República ao Supremo Tribunal Federal O relator da Operação Lava Jato ministro Edson Fachin encaminhou duas petições ao STJ que deverá investigar os envolvidos e processar eventual ação penal Outras 12 sindicâncias ainda devem ser enviadas pelo Supremo O ministro Luiz Felipe Salomão será o relator dos casos no STJ Ele vai aguardar outras solicitações para fazer a análise em conjunto A sexta turma negou o pedido de liberdade a um homem acusado de envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC Ele teria participado de vários crimes ligados à facção e foi condenado a 16 anos de reclusão O relator ministro Antônio Saldanha Palheiro ressaltou que as informações reunidas no processo não deixam dúvidas sobre a gravidade das condutas imputadas ao réu Na quinta turma os ministros negaram o pedido de liberdade a um homem condenado por associação para o tráfico internacional de drogas Ele foi preso em 2006 Ao todo 125 quilos de cocaína foram apreendidos A droga seria distribuída para a Europa e o Oriente Médio O réu foi condenado a sete anos de prisão O relator ministro Joel Ilan Passornik considerou que não houve legalidade na condenação do réu E os ministros da segunda turma aceitaram o pedido da Defensoria Pública de São Paulo e determinaram que as 168 unidades penitenciárias do Estado disponibilizem banhos aquecidos aos presos no prazo máximo de seis meses sob pena de multa diária de 200 mil reais O STJ Notícias termina aqui mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet Muito obrigado pela participação Semana que vem tem STJ Notícias na companhia de Lucas Doca Vou descansar um pouco Tchau